Se você é brasileiro, devia se preocupar com o que Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. É uma tentativa de golpe de Estado. Golpe mesmo, não metafórico. Golpe do tipo que não exige adjetivos que suavizem. Não precisa chamar de golpe branco, de golpe moderno. Não é necessário vir com explicações de hoje em dia golpes são diferentes porque não tem nada disso. Golpe de Estado. Golpe daquele tipo que alguém nos anos 60 do século passado, ou mesmo antes, reconheceria como tal. Olha, ninguém acha que tenha a mínima chance de dar certo. No próximo dia 20 de janeiro, Joe Biden vai jurar a Constituição se mudar para Casa Branca e, por quatro anos, governar o país. Mas isso não deveria deixar nenhum de nós, brasileiros, tranquilos. Porque se tem uma coisa que a gente sabe sobre Jair Bolsonaro é a seguinte. Ele imita Donald Trump. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Ah, e este aqui? Este é o ponto de partida. Imaginem um presidente da República que derrotado na sua campanha para a reeleição liga para o responsável pela contagem de votos e fala o seguinte. Eu só preciso que você me consiga aí uns onze mil votos. Ele lá em cima é presidente da República e o sujeito lá embaixo, muitos níveis de poder abaixo. É um papo esquisito, não é? Agora, imaginem este presidente, na mesma conversa com o responsável pela contagem de votos, sugerindo ali no meio, olha, você pode estar cometendo um crime se não fizeram o que eu estou pedindo. Ele não explica como conseguir os tais votos que estão faltando. Só diz, vai dar tudo o certo. É só dizer que recalculou. Washington Post publicou no domingo um áudio com a íntegra da conversa entre Trump e o secretário de Estado da Georgia. Este é um cargo estadual lá que, entre outras atribuições, faz o papel de o tribunal eleitoral. É quem organiza as eleições, depois conta os votos e estabelece o resultado final do pleito. Não há qualquer registro na história americana de um presidente que perdeu sua reeleição e depois pressionou qualquer um para literalmente inventar votos. Há casos diferentes. Em 1960 houve suspeita de que fraude eleitoral em Chicago tenha favorecido John Kennedy na sua vitória. Alguns aliados de Richard Nixon o pressionaram a pedir recontagem, o que é um direito perfeitamente legal. Perfeitamente legítimo. Nixon, logo ele, ficou com medo de ganhar fama de mal-perdedor. Não pediu. Para ele, deu tudo certo. Em 1968 foi eleito e em 72 reeleito. Calculou direito o jogo de imagem. Em 2000, não faz muito tempo, Al Gore pediu que os votos da Flórida fossem recontados. Ele havia perdido por centenas de votos num total de mais de sete milhões. Há indícios de que, se houvesse pedido a recontagem de todo o Estado, teria vencido George W. Bush. Mas pediu só de alguns condados, aí deu briga judicial. Perdeu. Em ambos os casos, o caminho foi esse, o da recontagem de votos. Só para ter certeza de que o resultado foi aquele mesmo. Donald Trump pediu recontagem também. Recontagem foi feita. Joe Biden continua eleito. A partir daí, começou a pressionar. Nós já sabíamos que ele tinha convocado para Casa Branca parlamentares estaduais para intimidá-los a não reconhecer a validade da eleição. Outros funcionários públicos, mesma coisa, mesma pressão. Muita gente passou por esse rito. Agora temos uma gravação. Não vamos nos enganar. É o presidente dos Estados Unidos pressionando gente para mudar o resultado de uma eleição já encerrada, com números já legalmente homologados. Mas Trump? Trump não desiste. Ainda vamos ter um grupo de senadores e deputados federais republicanos, aparentemente um grupo minoritário, fazendo o voto mesmo, votando no Congresso Nacional para não homologar em Washington o resultado que os estados já homologaram. Com esse último processo a uma formalidade, de nada adianta. O que é, afinal, um golpe de Estado? Ele tem duas características. A primeira é que vem de dentro do Estado. Pode ser um exército. Pode ser um grupo no poder. Pode ser o presidente da república. Mas, em essência, um golpe de Estado exige que um grupo que faça parte da estrutura do Estado Nacional rompa com a lei, com a Constituição, para mudar quem está no poder. Ou para continuar no poder. O AI-5, aqui no Brasil, foi isso. Um golpe de Estado dado pelo próprio presidente da república para que seu grupo permanecesse no poder. O Estado Novo, em 1937, mesma coisa. Getúlio deu um golpe de Estado para permanecer ele mesmo no poder. Um golpe não é uma interpretação da lei da qual discordamos. Não, ao menos, se quem faz a interpretação tem o direito legal de interpretar. Um golpe é romper a lei, ignorar. Como, por exemplo, ignorar o resultado de uma eleição e mudá-lo porque não gostou para impedir que o vencedor seja alçado ao poder. O tamanho do estrago feito por essa tentativa de golpe nos Estados Unidos a gente não tem ainda como avaliar. Mas a coisa funciona da seguinte maneira. Muita gente foi pressionada pelo presidente da república e, mesmo assim, escolheu fazer o que a lei manda. Isso ocorreu, em essência, porque em mais de duzentos anos de eleições contínuas há uma sensação geral de confiança no sistema. Sempre funcionou assim. Não é possível que não vá continuar funcionando. É quase como se fosse matéria de fé. Porque democracia tem disso, sabe? Em muito, o sistema funciona porque as peças da engrenagem sempre funcionaram. Há um hábito. E a força desse hábito centenário permite, inclusive, resistir à pressão do presidente da república. Porque, nos ritos principais da democracia, boa parte das pessoas que ocupam cargos de responsabilidade têm respeito pelas regras fundamentais. Aliás, não só respeito. Até medo das consequências de brincar com ela. De brincar com a democracia. Vocês sabem onde eu estou querendo chegar, não é? Porque, vejam, eu conheço alguém que já há algum tempo está falando que não confia no sistema eleitoral. No Brasil. Pois é. Pois é. E aí Não esqueça. E aí E aí E aí